E aí, gente, tão tranquilo, beleza? Então, bom? E aí, galera, beleza? Aqui é o Nezito. Oi, gente, eu sou o Jotinha. E aí, seus top, aqui é a Jota. E aí, galerinha, beleza? A Adriana aqui. Fala, galera, beleza? Olhem aqui. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro. Oi, tão bom com cês, bom com cês. Ah, então tá bom. Bom, galera, estamos aqui em mais um vídeo muito bonitinho de Redcore. Uuuuuh! Uuuuuh! Nossa, velho, tá tudo amado. Ah, mano, eu acho muito bonitinho quando todo mundo faz uuuuuh! Faz uuuuh! Bom, galera, estamos aqui na nossa seriezinha de Redcore, daquele jeito que vocês tanto gostam, que não sei como vocês gostam de um negócio desse, mas estamos trazendo, não é verdade, gente? Sim! E o Redcore é aquelas regras de sempre, regras simples, vale tudo, 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 menos sair da cúpula, ok? Último que ficar vivo aqui. É isso. Mano, vale tudo, vale... Morre, morre no chão, Lucky Items... É, não tem nada nessa regra, não. E morrer, morreu, galera. Então, tem... Mano, é isso aí, é um Redcore louco, e a gente colocou aqui mod de biomas, né, Luiz? É, vários biomas bonitinhos, porque aqueles biomas chatos, feios, que cês sempre vê nos vídeos, agora não vai ter mais. Agora, pelo menos, vai ser bonitinho pro cês ver aí. E é isso aí, galera, a gente vai ter um pack de Lucky Block, comidinha aqui e tudo mais, e vão abrir muita Lucky Block, vendo que vai dar essa aqui, porque eu quero matar o Luiz! Deixa eu tirar uma dúvida. Gente, já enche esse vídeo de like, se inscreve no canal de todo mundo, que vai estar na descrição do nosso grupo da atividade. Então, enche esse vídeo de like, se inscreva no canal, dá joinha no vídeo, faz isso tudo aí, e ativa a jossa do sininho, que é importante pra galera. Tá todo mundo gravando, então, a visão de todo mundo aí, vai no canal de todo mundo, tá lá no canal deles. Fechou? Então, let's go! Vamos abrir, vamos abrir. Deixa eu tirar uma dúvida. Vamos abrir, galera, vamos abrir. Deixa eu tirar uma dúvida. É se morrer pra Lucky Block. Morreu! Vamos! Tchau, tchau! Beleza, começou o nosso Hardcore, e galera, dessa vez é o mesmo esquema, morreu, adeus, galera. Morreu, adeus. Então, a gente vai ter que ter cuidado com o Lucky Block, tem que ter aquele cuidadozinho de sempre. Então, galera, já vai deixando aquele like, que é muito importante aí no vídeo, pra gente poder trazer mais vídeos assim, mais minisséries assim, com o pessoal da atividade, mano, que eu sei que vocês curtem. Então, todo mundo deixando o like aí. E lembrando, gente, hoje tá saindo três vídeos, sim. Já saiu um vídeo mais cedo de Minecraft atividade. Se você não viu, nossa série de Modpack, vai lá assistir também. Agora tá saindo Hardcore, e hoje à noite tem Largadas e Peladas, que é a nossa série. Vocês estão amando, mano, que tá saindo aí no canal todos os dias. Fechou? Então, fiquem ligadão aí. E, galera, vamos que vamos. Deixa eu fazer aquela picadinha de leve, já vamos tranquilo. Já vamos tipo o quê, mano? Tem um jogador de HG aqui. E, gente, minhas redes sociais também tá na descrição. Aproveita e segue lá, se você não me segue ainda. Eu também faço live todos os dias na Steam Crash, gente. Da Steam Crash. Então, vai lá, que eu tô fazendo live todos os dias lá. Então, mano, fica por dentro de todas as lives lá. Fechou, galera? É nóis. Então, deixa eu pegar aqui umas madeiras, umas pedras, né? E só bora, galera. A galera já tá abrindo Lucky Block, mano. O povo é louco, mano. O povo é louco. Eu não vou abrir, eu não vou me arriscar, não, mano. Não vou me arriscar, não. Onde é abrir Lucky Block agora? Quem sabe no final do vídeo eu abro Lucky Block pra, né? Vai dar aquela empolgada aí. Mas, né? Agora eu não penso em fazer isso, não, galera. Sério. Imagina. Dá dois segundos de vídeo pra vocês, só, né? Você tem que pensar no vídeo pros inscritinhos, né, meu? Inscritinhos. Tá. Deixa eu fazer uma achada aqui. Boa. E beleza, galera. Tamo com os nossos itens principais aqui do jogo. Já vamos em busca de minérios, galera. Já vamos em busca de iron e essas paradas. Deixa eu pegar mais madeira aqui, né? Porque a gente precisa. Boa. Show, galera. Vamos que vamos. Tá todo mundo pegando adquirindo conquistas ali, mano. Tá todo mundo... Né? Tá todo mundo já fazendo seus itens e já se preparando porque, mano, se morrer pra qualquer coisa aqui tá fora do hardcore, mano. Então, é tenso, galera. É tenso, mano. É tenso. É tenso. Mas agora eu preciso, sabe de quê, galera? De... Uma paradinha chamada caverna, galera. Eu preciso de uma caverna. Porque, mano, sério. Ia ser tenso se não tivesse uma caverna por aqui, né, galera? Então, eu vou precisar de uma caverna pra me poder dar uma mineradazinha de leves aqui, mano. Porque eu preciso de iron, mano. Eu não preciso ficar pelo menos full iron, galera, aqui. Sério. Eu quero ficar full iron de cara nesse primeiro episódio. E a gente também não pode sair da cúpula, né, galera? Já não pode sair da cúpula, meu. Tá, antes, eu vou fazer um buraco aqui, mano. Vou cavar pra baixo. Putz, pior que eu precisava de cavão, né, galera? Ai, mano, eu não vou cavar pra baixo. Vai ficar muito escuro. Pera aí. Eu vou voltar, mano, que eu vou ver se eu encontro caverna mesmo normal, mano, por aqui. Sério. Porque, mano, eu preciso encontrar uma caverna, pelo menos... Ai, mano! As plantas da veneno, mano! Cê é louco? Caraca! Merda! Aí é tenso, galera. Alguém abriu o poço, mano, e veio... E veio... Nossa, mano, se eu encontrasse esse poço aí, ia ser da hora, porque tem ferro embaixo deles, galera. Tem ferro embaixo deles. Tá, mas eu preciso de cavão pra me fazer tocha, gente. Pra poder iluminar o local e não vir monstro na hora que a gente estiver minerando e, né, a gente correr... Não dá... Não correr... Pô, problema aí. Não tem risco. Não tem risco. Opa! O Orion tá dando... Tá dando comando. O Orion! Não poderia dar comando, eu acho. Não pode, não, Orion. Iiii... Ladrão. Ladrão, mano. Ó o Orion, mano. Ele não sabia, né, galera? Mas deixa quieto. Show! Vamos lá, galera. Eu preciso de... Mano, é esse aqui. Nossa, mano, que top. Juro. Show. Vamos lá. Boa. Beleza. Vamos pegar esse cavão aqui pra gente já começar a entrar nessas buracas aqui da vida, galera. Pra gente já começar a dar aquela minerada, galera. Já tem que, né? Dar aquela mineradazinha legal. Aquela mineradazinha cinza zonal. Não é mesmo? Aqui, ó. Boa. Temos 20 tochas, galera. 20 tochas já, né? Já, né? E, mano, eu queria... Eu queria abrir aqui, bloco, gente. Juro. Eu vou abrir uma, mano. Vou abrir uma aqui, bloco, galera. Ó. Imagina, mano. Isso pode. Vem um ovo de dragão. Nossa, imagina. Eu acabo com minha vida agora, tá? Tá, gente. Já fui muito hardcore nesse aqui. Cansei já. Tá. Boa, cavernão. Deixa eu... Vamos pegar aqui. Opa, tem cavão. Tem iron aqui, galera. Tem ironzão aqui, ó. Boa, galera. Boa, 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 boa. Show. Já vamos ficar aqui no shiftzão pra ninguém vir pra cá também. Né? Pra ninguém perceber que a gente tem uma caverna aqui e querer usar também. Usa o fulmino da nossa caverna. Porque, mano, é nossa. Então, né? Vamos pegar isso aqui, galera. Quanto mais cavão a gente tem, melhor. Porque, mano, a gente vai se enfiar embaixo de uma caverna. Então, é questão de, tipo assim, ficar lá embaixo e, né? Né? Pelo menos querer ficar iron, galera. Full iron, mano. Caraca, é isso. Olha o breu que é isso aqui, galera. Vamos ficar de olho se não tem ferro por aqui. Puxa, mano. Acabou. Acabou a caverna, galera. Tá. Acabou bonito aqui. Tá. Eu vou continuar cavando aqui pra baixo. Porque vai que a gente encontrou alguma coisa, né, galera. A gente tem que encontrar muito ferro, mano. É isso que a gente precisa. Ferro, galera. Ferro. É o que eu preciso, mano. Pelo menos pra ficar full iron logo de início aqui. Porque aí, mano, eu preciso de ferro pra fazer balde também. Porque fazendo balde... Eu consigo, tipo, me preparar pra abrir lookblock e tal. Pra me livrar das traps lá e tal. E também de armadura de iron. Porque a armadura de iron vai aguentar as explosão, né, gente. Então, é uma parada que a gente tem que ter. É ferro, mano. E tá difícil, mano. Tá difícil achar iron por aqui, galera. Eu tô quase cavando aqui. Tipo, igual um louco mesmo. Isso é louco, galera. Juro. E, mano, a galera tá abrindo o bagulho lá. E tá vindo muito poço, mano. Nossa, se eu encontrasse um poço desse que tivesse com um bloco de iron lá embaixo, mano. Aí ia ser OP, galera. Sério. Ia ser OP. Mas eu tô ouvindo esqueleto, mano. Se pá, eu tô perto de caverna. Tipo, daorinha, hein. Ó. Pera aí. Deixa eu continuar cavando aqui. Show, galera. Aqui, mano. Se pá, eu tô... Ó. É por aqui, mano. Pera. Ou é por aqui. Eu não sei. Eu tô com o meu fone trocado, se pá. Pera. Bom, ferro tem aqui. Ferro tem aqui, galera. Vamos pegar isso aqui. Vamos ficar aqui, ó. Mano, eu tô ouvindo muito barulho de esqueletinho. E esqueleto, no último hardcore, foi o que me ferrou, mano. Então, dessa vez, mano. Nossa, se eu ouvir um esqueleto aqui, eu corro. Corro. Eu corro, galera. Eu corro. Tá. Deixa eu fazer uma parada aqui, ó. Pera. Vou colocar aqui. Fazer uma fornalha aqui. Porque, né. Aí, eu já fico, tipo, colocando esses minérios aqui pra, né. Pra der a derretidazinha. Porque, mano. Já tô com 12 irons ali. Então, já é uma parada da hora, galera. Já é uma parada tranquila. Show. Eu espero. Mano, eu juro. Achei. Era daqui que ele tava vindo. Ali tem uma caverna, galera. Mano. Que isso, mano. 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 Quem abriu o meio? Alguém abriu o meio. Aqui, ó. Aí, ele aqui. Eu sabia que eu tava vindo esqueleto. Deixa eu fechar isso aqui, né, mano. Porque, tipo, eu já sei que tem uma caverna aqui. Então, eu vou fechar. Que é melhor não arriscar ali, galera. Que imagina. Vem. Vem uma parada ali. Explode tudo, tá? Vou fazer aqui. Nossa, alguém pegou diamante, mano. Alguém pegou diamante e tá bem perto de mim. E tá muito perto de mim, tá? Eu preciso fazer aqui uma espada de iron. Pra mim. Boa espadazinha. Vem pra cá. Show. Vamos fazer também uma picaretazinha de iron. Porque no caso, enquanto diamante dá pra pegar. Temos que pensar no futuro, galera. Temos que pensar aqui no futuro. Então, tamo com picareta de ironzão aqui também. Show. E agora, tudo que a gente pegar aqui é pra gente focar no início da nossa armadura de iron, galera. Porque, mano, a gente tá começando aqui benzinho, tá? Não tá aquela... Nossa, tem esse aquele top aqui. Mano. Putz, mano. Vaza. Nossa, ainda bem que eu matei, juro. Caraca, mano. Que... Nossa, eu tô na... Na caverna top. Eu tô na caverna muito top, galera. Juro. Galera, show. Né, a ascendência aqui. Deixa eu pegar esses iron aqui, olha. Show, galera. Caímos na caverna da hora. E beleza. Bora lá. Vamos pegar aqui, ó. Tem mais iron aqui. Show. E se... Mano, eu quero ficar muito full iron nesse vídeo, galera. Eu tô ouvindo zumbi, galera. Nossa, tá. Só espero que não venha um creeper e explodá-lo atrás de mim do nada, né, galera. Imagina. Meu, aí eu ia ficar putz. Ia ficar putz, mas boa. Mano, tem alguém por aqui. Algo que eu tô percebendo é que tem alguém por aqui, gente. Deixa eu tapar aqui. Beleza. É, aqui não tá tampado o máximo, né? Boa. Deixa eu colocar esses ferros aqui pra... Boa. Sete. Acho que eu consigo já fazer um peitoralzão. Peitoral não dá, não, mano. Ou dá. Pera. Não, não dá. Fazer uma calça. É uma calça séria também, né? Boa. Uma calça. Boa. E tem mais alguns minérios aqui fervendo, galera. Boa. Caraca, mano. A gente tá tipo assim. Aquele início simples, tá ligado? Mas tá sendo o início topzinho pra hora, tá ligado? Tá sendo o início humilde aqui, mano. Em questão de pegar minério e tal. Eu preciso de cavão, né? Pra vir pra cá, mano. Aqui que tá um tenso, mano. Ali tá tênis, galera. Eu giro, eu preciso, tá? Vou... Vou continuar focando aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais. Já tem muito cavão aqui, né, galera? Tá, deixa eu fazer uma... Tá, sete. Eu vou ficar com sete de novo, né? Tá, vou fazer uma bota. Eu vou capacete pra dar... Não dá, não. O capacete não dá, não. Mas dá bota aqui, ó. Boa. Show. Ahn... Putz, eu deveria ter... Esperado pra fazer pelo menos um peitoral, né? Pra mim, mas é. Fui na pressa. Na pressa não deu, né, galera? Vamos fazer mais tocha aqui. É, ao contrário, né? Mais tocha. Deixa eu fazer mais aqui madeira. Beleza. Show, galera. Vamos colocar aqui mais sticks. Que eu preciso de tocha, galera. Tocha vai ficar até legal pro vídeo, né? Ficar claro e tal. Então, boa. Deixa eu levar isso aqui comigo. Nossa, o Pedro pegou diamante, mano. Nossa, mano. GG, mano. Pedro tá com dinheiro, mano. Aí... Aí eu tenho isso daqui, galera. Pedro com diamante. Do jeito que ele manja nos PVP. Então, mano... Agora o baguio vai ficar louco aqui, galera. Juro. Ai! Meio! Que susto, mano, desse creeper. Caraca, do nada o creeperzão muito louco. Tá, deixa eu pegar mais carvão aqui, galera. Que, meu Deus do céu. Enquanto os caras tá pegando diamante, eu tô pegando carvão. Mas... Não é da vida, galera. Mano, que sujo desse creeper, galera. Juro. Caraca, eu pensava que eu ia morrer aqui agora e já ia pra vala. Tá. Show, galera. Show. Vamos pegar aqui mais carvão. Acho que já tá bom, mano. Tá bom de carvão. Qualquer coisa a gente vem aqui e procura mais, tá? Dando-se. Eu vou descendo. Vamos pra cá. Tá, tem um morcego aqui, galera. Mano, eu precisava muito de diamante, mano. Algum minuto. Tô acendendo aqui o mapa e deixando mais... Nossa, tem muito bicho ali embaixo. Tem muito bicho ali, mano. Tá. Deixa eu pegar esses ferros daqui. Caraca. Tem muito bicho ali. Eu que não vou ali agora, mano. Eu que não vou ali. Tô ferrado aqui. Nossa, aqui tem água. Provavelmente tem lava ali, galera. E onde tem lava... Acho que é lava aqui. Boa. Caiu. Putz, mano. Tá. Pera aí. Tem lava aqui. Então, galera. Eu vou... Ficar aqui. Esmeralda, mano. Eu achei esmeralda. Juro. Eu achei esmeralda no jogo. Então, provavelmente tem diamante por perto, né? Porque é... Pra achar esmeralda... Meio. É um sobreu que ficou. Caraca, mano. Pra achar esmeralda. Não achar diamante, mano. Eu encontrei... Um minério mais difícil de se achar aqui. E não encontro normal, galera. Deixa eu fazer mais... Mano, tocha é uma parada que gasta aqui, hein, gente. Deixa eu juntar isso aqui. E, mano, tem a aranha morrendo por aqui. Tá. Eu não encontrei esmeralda, galera. Eu não tô... Luiz achou diamante, mano. Caraca, o povo tá todo mundo... Ah... Eu tô com medo de vir algum esqueleto aqui. Vou fechar isso aqui. Que nessa vir um esqueleto ali, ele me ferra. Ele me pegar aqui por trás, galera. Aí já... Já foi a bala. Já foi... Boa. GG. GG. Nossa, eu encontrei ele, mano. Caraca, mano. Boa, galera. Encontramos diamante, mano. Eu sabia que aqui ia ter diamante, mano. Eu sabia, mano. Eu sou muito minerador, galera. Sou muito minerador, mano. Sou muito... Muito minecraftiano de... Né? Tá. Tão com quantos diamantes? Cinco diamantes. Mano, eu tô com diamante e esmeralda, galera. A esmeralda dá pra me usar pra me fazer... É... Os minérios mais tipo OP, né? Tipo, eu deixo as lucky blocks mais OP. Caraca, tem ouro aqui, galera. Mano, eu tô... Eu sou... Mano, eu tô com minério tipo muito OP. Tô com minério muito OP. Alguém abriu com o Iter, mano. Meio, qual? Que tipo de pessoa pega um Iter no joguinho, mano? Aí... Agora pode dar dificuldade, galera. Porque, mano, o Iter ninguém aguenta também. Não tem condições de jogar com o Iter, né, galera? Mano, o cara conseguiu pegar o Iter, mano. O Iter, mano. Meio, aí é troll, mano. Aí foi Disney agora. Tinha que ser um nerd, né, mano? Pera. Boa. Continuando nossa mineração, gente. Vamos continuar nossa mineração, que eu preciso de... Eu devo estar passando por um monte de Iron, mas... Nossa, ali tem muita água. Deixa eu ver se aqui não tem alguma coisa. Tá. Deixa eu quebrar essa... Bota água aqui. Vou impedir essa água aqui. Porque a água, às vezes, ferra a gente, né, galera? Então, vamos parar essa água aqui. Caraca, aqui... Tá louco. Caraca, tem minério novo ali, né? Nossa, tem muita lava aqui, mano. Se pá que eu vou... O que é isso? Peridote. What the fuck? Tem uns minérios novos aqui, hein? Dá pra fazer armadura com isso aqui, será? Olha isso, tem mais aqui. Caraca, dá pra fazer armadura? Dá pra fazer espada, sei lá? Deixa eu fazer stick aqui. Vamos colocar aqui. É, não dá não, galera. Não sei pra que você avisa aqui, não. Tá. Mano, eu tô com minério opes. Juro. Mostra, tem mais diamante aqui. Vamos continuar calcando tocha aqui, galera. Porque, mano... Tocha diminui esse pau de bicho, pra quem não sabe. Então, né? Já vamos aqui. Caraca, eu tô com muito dima. Eu tô pegando muito diamante. Tamo com sorte, galera. Tem ouro aqui também. Show. Vamos botar aqui. Muito ouro aqui. E... Caraca, galera. Caraca, hein? Show. Será que aqui tem mais alguma coisa? Tem ferro. Tá. Caraca, mano. Eu vim parar aonde? Eu vim parar, tipo, no cafundé do mapa. Sim. Eu tô, tipo, muito longe do povo. Sim, pá. É o que é bom também, né? Que por quê? Porque, tipo assim, a gente fica aqui embaixo. Depois lá. Próximo episódio a gente sobe. E aí a gente já fica, tipo... Lá em cima já fica mais OPzão com a galera. Contra a galera. E, mano, no próximo episódio eu vou ter que abrir o Lucky Block. Eu peguei o Redstone aqui porque o Redstone vai ajudar a gente. Em questão de a Billack Block distância da gente. Pra gente não correr risco de... Ah, explodir e tal. Tipo, né? Tipo, a Billack Block com segurança aqui, gente, tá? Deixa eu colocar esses ferros aqui pra... Pra derreter, galera. Que aí a gente já consegue fazer alguma coisinha aqui, mano. Que aí a gente já consegue fazer alguma coisa por aqui. Olha, eu tô numa ravinona. Mano, se cair um bicho aqui, eu tô... Tô ferrado. Eu tô ferrado, galera. Eu tô boa. Mas, mano, eu tô até com diamante, mano. Algo que eu não esperava encontrar de cara eu já encontrei, mano. Eu sou um... Um rei, mano. Um mecha de encontrar de... Sério. Eu encontrei o diamante na maneira mais fácil que... Poderia encontrar aqui. Tipo, um carvano louco. E encontrei. Tá, pra cá não tem uma caverna aqui. Nossa, tem ouro aqui, galera. Nossa, tem uma dungeon aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Quebra o spawn. E mata essa aranha aqui. Sai. Capeta. Boa. Ferro. Maçã dourada. Pãozinho. Caraca, mas não encontrei até dungeon, gente, aqui. Me? Você é louco, filho? Tá. Galera, é muito minério que eu encontrei. Eu juro, eu tô milionário. Eu encontrei o melhor lugar pra minerar, mano. Eu fiz a melhor forma de minerar aqui no Minecraft. De cara aqui, galera. Eu juro. Beleza. Show, gente. Mas, galera. Vou ficar com esse vídeo por aqui, tá? Deixa eu só voltar pra cá, porque... Aqui é um lugar que eu tô vendo que tem mais segura. Não era aqui, não, hein? Eu perdi minha fornada. Ah, não. É aqui mesmo. É um lugarzinho que eu tô mais tranquilo. Aqui tem mais ferro ali. E é isso, gente. Deixa eu colocar isso aqui pra ir derretendo. Boa. Mas, galera. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtirem, deixa seu like. Se você for novo aqui no canal, se inscreve. Ative o sininho. E é isso, galera. Fiquem ligados. Amanhã tem o segundo episódio do nosso Minime Série aqui de Hardcore. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.